Eeeeh! Eeeeh! Epa! Vamos falar! Ei, deixa aí! Eeeeh! Eeh! Aí está começando aquele carro Esse também é escoto branco É o carro Ai, senhora, ajuda, meu pai Ajuda Ajuda, senhora Ajuda Não vão lá, moços Não vão lá Eles querem salvar o senhor que está naquele carro Excelência, ajuda